E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. Áreas de instabilidade se formam por todo o estado de São Paulo. Clima úmido ainda e muito calor favorecem as instabilidades que aconteceram pela madrugada, principalmente no nordeste do estado em direção a Minas Gerais, no Vale do Paraíba e também ao litoral norte. Essas pancadas de chuvas podem acontecer ainda pela manhã. Mas tem períodos de melhoria, o sol brilha, aquece, eleva a temperatura e aí a tarde temporais virão novamente de forma isolada. Em alguns lugares mais fortes, como ontem na Grande São Paulo, região de Guarulhos e em outros lugares também. Então é bom estarmos prevenidos. Temporais, raios, ventos fortes, rajadas de até 80, 90 km horários. Muito cuidado entre a tarde e a noite. São pontuais, isoladas, essas chuvas fortes que podem acontecer. Grande abraço a todos. O homem do tempo.